É você que tá entrando, seja bem-vindo. Deus tá dizendo, porque há esperança para a árvore que foi cortada. Você tá entendendo? Há esperança para a árvore que foi cortada. Venha cá, você que tá entrando nessa live, você que tá entrando nesse vídeo para buscar uma resposta do trono de Deus, o Senhor tá dizendo, quieta teu coração, te assossega. Deus tá dizendo, eu sou o Senhor, aleluia, que sou Deus de esperança, viu? Derebia, Camassi, Diotéria, que eu tô sentindo Deus aqui. Deus tá dizendo, eu sou a esperança para a árvore que foi cortada. Ah, eu quero te dizer, aquilo que o homem disse não, aquilo que o homem disse não vai acontecer, aquilo que você foi frustrado. Deus tá dizendo para você, não faça. Olha só você que tá entrando aí. Pediu para Jesus falar. Não faça tempestade em copo d'água. Tu tá entendendo o mistério rolo de Jeová? Não faça tempestade em copo d'água. Derebia, Camassi, Diotéria, Sobriande. Porque o Senhor está falando com você nesse momento. Ó, quieta, te acalma. Porque o Senhor tá dizendo, eu tô no controle da situação. Deus manda dizer para alguém que está entrando aqui, irmão. Tô tentando. Aleluia, acessar aqui, irmão. Ô, Jesus, põe a tua mão. Espírito de Deus. Pera aí, meus irmãos. Glória a Deus. Agora foi. Glória a Deus. Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é fiel. Ó, Deus tá dizendo para alguém. Não faça esperança. Não faça tempestade em copo d'água. Papai tá falando com alguém aqui que precisa ouvir a voz do Senhor. Te aquieta, te acalma. Entra nos controles de Jeová. Entra nos controles dos rebuliços, dos reprovias. Porque o Senhor tá dizendo para alguém. Vou visitar por esses dias. Tu não entrou pedindo resposta nessa live? Vou eu visitar por esses dias. Derei-me a sobrecandarabia comanarastépria. Visitarei por esses dias. Uma situação a qual foi podada. A qual foi podado. O inimigo da tua alma disse. Não tem jeito. Deus tá dizendo. Eu sou o jeito. Que vai dar jeito. Naquilo que não tem jeito. Derei. Kamai. Você que entrou aí pedindo resposta da parte de Deus. Deus vai inserir resposta. Deus vai inserir mistério. Vai inserir ebuliço na terra. Porque ele é fiel e justo e verdadeiro. Porque ele é fiel e justo e verdadeiro. O Senhor tá dizendo assim. Eu tenho preparado quatro ventos. Eu falei. Jesus, o que que é isso, pai? Eu estou preparando quatro ventos. Quatro ventos estou eu preparando da minha parte para alguém. Kamásse, aneguése. Eu falei. Eu falei. Aí fala assim. Pastor Diego, você é doido. Só não, irmão. É Bíblia. O Senhor tem os ventos dele. E os ventos de Deus. Aonde passa. Resolve, restaura, conserta, bota no lugar. É. Ele vai passar como o vento do provê, do rebuliço. Dereb e Assúria. Toda intimidação do inferno. Toda intimidação de Satanás. Contra ti e tua família. Deus manda dizer. Calma. Quieta. Porque eu já tenho guardado em minha caixa. Meu Deus, o que que é isso? Já tenho eu guardado nos meus segredos. Já tenho eu guardado nas minhas proviminácia de homeneté. Nos meus repreforguia, subricomenava, sébia. Derebia, camai, diote, reva, siminubria. Para soprar. Para fazer. Deus já está guardando. Para trabalhar na vida de alguém. Deus fazendo uma quieta. Tem quatro ventos de Deus. Hã? A árvore cortada. A Bíblia diz. A esperança para a árvore que foi cortada. Você sabe o que que é a árvore cortada? É alguém que não dá mais crédito na situação. É alguém que não acredita mais que Deus vai fazer. Quando você corta a árvore, meu irmão? Já era. Só fica o tronco. Aí tem que vir um trator para arrancar. O tronco. Hã? E a árvore seca. Tem uns. Tem quantas árvores que estão aqui? Botaram até veneno na tua árvore achando que você ia morrer. Matou a raiz. Meu Deus. Não sei porque que Deus está falando assim com o povo aqui dele hoje. Tentou matar a raiz. Tentou matar tudo aí. Passaram. Ó. Puf. Mas Deus está dizendo. Não é do jeito que o homem pensa. A sua árvore. Deus manda dizer para tu. A sua vida. Ainda que Satanás queira. Passar por cima de você. Eu não vou deixar. Derebia. Pastor. Eu já estou vivendo. Eu estou sentindo o sentimento já de morte. Eu já estou sentindo o sentimento da derrota. Eu já estou vivendo o cenário de prova na minha vida. Deus manda dizer. Calma. Quieta. Derebia. A sua árvore não está plantada em terreno. Ó o que Deus está falando com alguém aqui. Qualquer terreno não. A tua árvore. Meu Deus do céu. O que que é isso? Não está plantada em qualquer lugar não. Sabe onde você plantou? E sabe quem é que plantou a tua árvore? Deus está dizendo quando Deus fala árvore. Deus está dizendo a sua vida. A sua árvore foi plantada pelo Espírito Santo. Foi por Deus. Por Jeová. Bota aí. Bota aí de legalidade para que essa palavra se cumpra. Eu fui plantado pelo Senhor. Bota aí. Eu fui plantado por Jesus. E Deus está dizendo. Você acha que eu que plantei a minha árvore. Eu que fiz a minha árvore crescer. E vou deixar alguém arrancar você desse... Meu Deus. O que que é isso? Você acha que Deus vai deixar você perecer a árvore dele? Ô, meu irmão. A árvore dele vai dar muito fruto. Vai crescer novamente. Derebia. Sabe o que que Deus está falando para alguém que entrou aqui? É que nem aquele hino. Da árvore cortada. Você está entendendo? Passaram a foice. Cortaram o plano. Cortaram o sonho. Cortaram você crescer. Deus está dizendo. Veio e cortaram. Mas Deus está dizendo. Quem te plantou fui eu. Quem vai fazer sou eu. E quem vai entrar entre esnega e folga vai ser eu. A Bíblia diz. Que a sua árvore está plantada junto ao ribeiro. Irmão, olha para cá. Deus está mandando dar uma resposta para alguém que entrou aqui. Você não foi plantado em terreno. Baldilho não, viu? Você não foi plantado em qualquer lugar, não. Deixa o capeta se levantar. Deixa o diabo se levantar. Deus está dizendo. Quem te plantou foi Deus. Deus está dizendo. A sua raiz está no Senhor Jesus. E Deus está dizendo. Quando ele me disse aqui. Sobre árvore cortada. sonhos é a tesoura de satanás. Escuta. A tesoura do diabo. Quer vir com tudo para poder podar a tua estrutura. Podar a tua vida. Mas não vai mesmo. Deus não vai deixar a sua árvore ser podada nesse mistério não, viu? Não vai. Deus está dizendo. O inimigo pensa que você perdeu. Que já era para você. Mas Deus está dizendo. Não, já não era. Fique em paz. Um dia Jesus falou assim para mim. E eu quero falar para você que está entrando nessa live como resposta. Dobre o teu ouvido e a tua atenção. O Senhor falou para mim. Diego. Ninguém perde com Deus. Centro aí. Deus está dizendo. Ninguém perde comigo na terra. Derebe, a camada. Eita, é forte. Deus está dizendo. Aquele que anda comigo. Ninguém perde. Hã? Parece que está perdendo. O prejuízo bateu na porta. Derebe, a súpia. Bate na porta o prejuízo. Mas Deus está dizendo assim. Ninguém vai perder. Ninguém vai parar. Ninguém. Derebe, a camassulha. Vai deter e tentar contra ti, contra a tua casa, contra a tua família. O Senhor está dizendo. Não para. Porque o sonho entre os de que for que a sobrecomanara sai. Hã? Deus está dizendo. Tem gente aqui que perca. Podaram você. Sonho frustrado. Sonho frustrado. Sonho abortado no meio do caminho. Está abortado o sonho, né? É duro, irmão. O inimigo assim. Pronto, eu vou cortar pela raiz. Está ou no tronco. Mas Deus está dizendo. A raiz está na minha mão. Viu? Deus manda. Está dizendo. A raiz da tua vida. Está na palma da mão de Deus. E não está na palma da mão do diabo. Tem gente aqui que só Deus sabe a pressão que você está sofrendo aí do outro lado. O inimigo não para. Meu Deus do céu. O inimigo não dá sossego para ti. A tribula de dia e de noite. Quando é uma coisa, é outra. É um rebuliço daqui, outro rebuliço dali. Quando você vê que parou a situação, o levante começa. Mas há poder no sangue de Jesus. Nesse sangue que verteu na cruz do Calvário. Esse sangue viu. Remidou. Salvador. Deus está dizendo. Eu vou entrar com basta. Vou entrar com limite. Vou parar a terra. Vou parar a situação. Tem alguém aqui que você está neutralizada. Olha você que entrou aí. Está neutralizado por causa de situações que o Satanás está te bombardeando. Quer tirar a tua paz. Quer roubar a tua alegria. Quer acabar com a tua história. Mas Deus está dizendo. Aquieta. Porque Deus vem chegando aí. Para soprar o vento da providência. Deus não vai deixar você envergonhado e confundido. Não. Alguém está dizendo. Eu matei ela. Eu matei ele. Acabei com a história dela. Abortei o plano. Abortei o projeto. Eu abortei a situação. Eu tenho algo de Deus para você que entrou nessa live. O problema só fica na tua vida a hora que Deus quer. Porque quando Deus chegar. Tem gente que vai tremer. Vai tremer. Derebi. Camássia. Porque alguém falou. Senhor. É muito rebuliço. Pai. É muito problema. É muito vento. É muita cova. Meu Deus. Eu vou infartar. Porque quando você acha que sai de uma situação. Vem outra. E vem. E vem. E vem. Aí fala assim. Meu Deus. Olha como eu estou. Está do que eu estou. Olha o que Deus está me dando aqui. Deus está dizendo. Tem gente que questionou a Deus por esses dias. Você falou para Jeová assim. Senhor. Quando eu penso que eu vou melhorar. Quando eu penso que eu vou melhorar a minha saúde. Meu Deus. É muito forte, gente. Ai meu Deus. Quando eu penso que eu vou me estabilizar. O baque vem para cima de mim. Você está entendendo o mistério, irmão? Aí você fala. Senhor. Quando eu penso que eu estou bem. Agora eu vou engrenar. Tem pessoa aqui que a saúde está abalada pelo baque. Deus está falando aqui. Tem gente aqui que a mente, o emocional. Quando você acha que o negócio está engrenando ao inimigo. Pá. Usa o desocupado, a desocupada, o infeliz, o diabo. Já vem direto lá da secretaria preparado. Para poder tirar a tua paz, o teu sono. O teu descanso, o teu conforto. Hã? Aí quando você acha que vai melhorar a saúde, não melhora. Mas o Senhor está dizendo. Você vai ver. Porque tem veneno aqui. Deus está dizendo. Dere, macamá, se odinéguece a terra. Olha tu que entraste aí. O veneno que jogaram em você. Jogaram numa árvore que está aqui. Para matar. Jogaram até na raiz para dizer. Para acabar. Deus manda te dizer. Fica tranquila. Fica em paz. Bota aí. Fica em paz. Bota aí. Fica em paz. Declare aí nos comentários. Fica em paz. Deus está dizendo. Esse veneno aí. Eu vou mostrar. Que esse veneno. Vai ser um grande adubo. Ó. Meu Deus. O que é isso? Um grande. Terebia, comanaracé. Adubo para você crescer. Você crê nisso? Você crê? Hum? Vai ser adubo para você crescer nessa história aí, ó. Porque Deus manda dizer. Alguém que acha que Deus não vai resolver essa situação. Eu vou dar um giro. Vou dar uma virada na terra. Vou visitar a situação. E vou mostrar que eu sou. Canta na terra. Porque Nerebia, Camassi, Diotéria, Faça e Nerebia, Súbia. Vou mostrar que eu sou na terra. Trabalho como o homem não trabalha. Deus manda te dizer para você que entrou aqui oprimido, oprimida. Estou eu tirando todo o antídoto de Satanás contra a tua casa. Alguém está tentando botar o dedo naquilo que Deus está construindo. Alguém está tentando botar o dedo naquilo que Deus projetou. Fica ligado. Deus vai visitar uma situação. Vai visitar um problema por causa de ti. Enquanto tu entra aqui, Deus está dizendo. Eu estou quebrando as cadeias, viu? É. Enquanto tu entra, eu vou restaurar. Vou dar vigor. E Deus manda dizer para alguém aqui. Cortarão a árvore cheio de vida. Cortarão. Cortarão. E os frutos que elas produziram se acabarão. É. Tinha muito fruto. Terreno de indignada, indignado. Não se conforma. Porque você sabe o preço do fruto que dava na tua história. O preço que dava o fruto na tua vida. O inimigo vê que a tesoura apodou. Mas Deus está dizendo. Fica ligado. Aquilo que eu te dou, diabo, não toma. Satanás não vai tomar o que é teu por direito. E vai chegar na palma da mão. Porque o Senhor é escritura. Ele é rebuliço. Ele está dizendo. A tua árvore. Alguém mexe com a minha árvore. Ninguém vai mexer com a minha árvore. Só quem tem direito de podar a minha árvore. Sou eu. O Senhor dos Exércitos. Deus. Deus está dizendo. Eu permito que toque. Mas tu vai ver. O que vai acontecer. Com alguém que está tentando podar a árvore. Está tentando podar o projeto de Deus. Deus está dizendo. A sua árvore não foi plantada em deserto. E nem terra seca. Deus está falando aqui. A sua árvore foi plantada junto ao ribeiro. E o ribeiro é Jesus Cristo. O ribeiro de águas. Isso é bíblico. Foi plantada no ribeiro. E ninguém vai parar com a tua árvore. Está seca. Está pau. Meu Deus do céu. É. A árvore de muita gente aqui dá tempo a fazer madeira de imóveis. É forte, irmão. Deus está falando. Só não entende quem não quer. Só entende quem não quer. Mas o Senhor manda te dizer. Eu vou derébia comanar a suria. Fazer florescer. As raízes vai frutificar. Satanás está tentando. Deus te trouxe aqui para te alentar. Arrancar. Você de uma situação. Quer arrancar você da benção. Quer que tu chute o balde. Mas Deus está dizendo. Não se renda-te. Não se entrega-te. Não dê o braço a torcer. Não. Tu não vai ser mole não, mulher. Olha para cá, homem de Deus. Vai não. Porque na hora. Deus está falando. Tem gente aqui. Que a pressão vem. E na hora do nervoso. É perigoso você tomar atitude precipitada. Na hora do nervoso. Você vai querer chutar o pau da barraca. E não faz isso, não. Não faça isso, não. Derebia Camássia. Porque a pressão vai ser forte. Mas Deus está dizendo. Ninguém tira quem eu coquei. Ninguém tira aquele que eu coloquei, que eu botei. Ninguém apaga aquilo que eu escrevi. Mas vou desfazer uma situação. Deus manda dizer para alguém. Alguém que está aqui dizendo. Segura, eu não aguento guerra, limites e perseguições. Eu não aguento. E Deus está dizendo. Aquieta. Porque eu vou visitar. Vou dar resposta por ti. Caladerebia Camássia. Nerebia Comanai. O fluir de Deus. Ó. Recebe você que entra aí na tua casa. Toma posse. O fluir. Deus está falando fluir. O fluir de Deus. Vai começar a fluir. Vai começar. Vai começar a dar folha nesse lugar. Vai dar folha. E eu vou te dizer. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Vou começar a aparecer com os meus sinais. Vou começar a aparecer com os meus sinais na terra. Para tu saber que eu estou operando. Algo que não há probabilidade. Algo que é impossível. Algo que está travado. Vai destravar. Aí o nome do Senhor vai ser gravado. Vai destravar. É. Deus está destravando. Aí você vai ver. Olha só. Deus está falando com gente. Está entrando aqui. Você vai ver a folhinha nascer. Você vai ver um galinho brotar. Você falava. Meu Deus. Aquilo que eu acho que estava morto. Aquilo que acho que Satanás tentou destruir. Acabar com a minha vida. Com a minha situação. Deus está dizendo. Prepara. Porque por esses dias eu vou começar a dar sinais de vitória. Por esses dias. Eu vou começar a dar sinais de rebuliço. Sinais que eu vou aparecer numa situação. A qual o homem da terra não pode fazer. Meu Deus. Isso é muito forte, gente. Tem gente que está passando luta aqui. Que está entrando nessa live, irmão. Que nem a terra pode resolver o teu problema. Até pode. Mas é uma coisa muito impossível. É muito impossível. Mas Deus está dizendo. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Estou no trono. Estou no trono. Estou vendo tudo. Terepia, camai, de homenegésia. Vejo. Deus está liberando uma ordem aqui neste momento. Para alguém que entrou nessa live. Deus está liberando uma ordem na vida de alguém. O anjo está descendo. Recebe você que está aí na tua casa. O anjo desce para resolver o problema. Está descendo para resolver uma situação. E Deus está dizendo. Eu trago ferramentas. Que é isso, pastor. Deus está falando contigo. Trago ferramentas para resolver este problema. Para resolver e quebro o ar, corta a lança. Queima os carros no fogo. Se aquieta. Descansa. O diabo não pode mais do que o teu Deus. Tu vai ver a gigante tombar. Enfraquecer. Essa luta aí não é para te matar, não. Você não vai ser envergonhada, não. O sangue de Jesus tem poder. É tanta questões, né, irmão? É tanta labuta. É tanta cova. É tanto vento. Derebe a camássia. Mas Deus vai para o limite. Deus está falando. Eu sou limite. Irmão. Deus, ele é tão lindo. Você que está indo nessa live. Deus, ele dá tempo de arrependimento para nós. Deus, ele deu um tempo. O Espírito Santo está falando aqui para mim. Alguém que entrou aqui. Eu observei. Estou observando. Estou eu pondo um limite. Canta na terra. Darabia camassuria. Meu Deus, é forte. Canta! E o Senhor está dizendo. Eu potei um limite. E Deus está dizendo. Chega. Chega. Deus não está para brincadeira. E o Senhor está dizendo. Eu vou executar juízo. E a espada vai cantar. Olha, irmão. De novo, Deus está falando. Eu observei. Eu vou te dizer algo que Deus está mandando aqui para falar para você. Eu vou falar algo para você. De Deus. Para você que está entrando aí. Você sabia que Deus já teve um particular com alguém? Já. Você sabia que Deus já teve uma conversa com alguém por causa de ti? Você sabia que Deus já desceu na casa por causa de você? Derebe a comanás. Uns Deus vai trabalhar, transformar. Outro Deus manda te dizer. Eu já conversei e vi que não tem conversa. Não tem trato. Não tem. Não tem. Canta na terra. Não tem trato. Não tem conversa. Deus está dizendo. A minha espada vai cantar. Vai. Fazer que nenhum está lá. A espada vai ganhar microfone. Porque Deus é temoso mesmo. Viu, Nisse? Temoso. Temo, sei lá. Não sei quem que é. Raio de luta que é. Tem gente que é temosa. Tem gente que é orgulhosa. Ela se acha. Ele se acha. Não se humilha. Não se humilha. Entendeu? Não desce no rebuliço de Deus. Não entra. Não tem acordo. Tem gente que não tem acordo, gente. Não adianta você conversar. Para você ver. Deus vai lá e conversa com a pessoa. E nem com Deus a pessoa quer conversa. Ah, mas vai entrar na espada de Jeová. Vai entrar e vai ser o ai. Vai ser o ui. Vai ter ai. Vai ter ui. Aí você fala assim. Pastor, o que é isso? Minha gente. Tem gente que Deus não conserta nem no leito. Você está entendendo? Nem conversando. Nem Deus falando. Nem Deus avisando. Não endireita. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que ele ama. Deus não quer ver mal de ninguém, não. Deus não quer ver ninguém morrendo, não, irmão. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus quer ver a gente feliz. Mas tem gente que eu vou dizer pra você. Nem capeta e nem diabo falando. Se resolve. Não entra no prumo, não entra no eixo. E alguém se cansa por causa da situação. Aí é tanto rolo e você fala. Deus, eu mereço uma coisa disso. Por causa de atitude de fulano eu estou passando a guerra que eu estou passando. Por causa de bletano, agora eu que tenho que carregar o negócio. Há poder no nome de Jesus. Eu vou te dizer. Deus não saiu da terra, não. O Espírito Santo não saiu da terra pro diabo ficar bagunçando, não. Não. Deus está dizendo. Eu vou mudar o meu tratar agora. Calamar-se de neguência. Vou mudar o meu tratar. Para saber que eu sou. No controle dos preconfortos e a terra neguefácia. Deus está vendo que você bota um sorriso pra disfarçar a tristeza da tua alma. Do teu coração neste lugar. Deus sabe que você está mantendo a pose. Ele conhece. Está machucada, mas está de pé. E Satanás está tentando envergonhar você nesse lugar aí. Mas não vai envergonhar toda a derrota. Deus vai passar a espada. E você vai cantar do outro lado. Bota aí. Dê legalidade pra que essa palavra se cumpra. Você vai cantar do outro lado. Vai cantar o hino da vitória. Dereba candara suria. Vai cantar. Porque Deus está entrando no cenário. Ele está entrando na rota. Ele está indo aonde você não vai. Ele está quebrando as correntes. Limpando o caminho. Derei, camai. Eis que hoje Deus manda dizer pra alguém que entrou nessa lá. Buscando a resposta. Estou pondo diante de ti. Um caminho hoje. Entro nele. Té, 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 camássia. Estou entrando no caminho. Fala. Deus entra no meu caminho. Bota aí, irmão. Dê legalidade pra que essa palavra se cumpra. Deus entra no caminho. Ele está entrando no caminho hoje. Ele está dizendo, fique em paz. Ó, camássia. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Uma glória de Deus. Vou entrar pra resolver a situação, o negócio. Porque tu não pode. Tu não sabe nem como vai agir, como falar. Mas eu estou entrando, ó. E quando esse Deus entra, Deus vai chacoalhar uma estrutura, uma situação, um lugar, um cenário por causa do nome dele. Deus está dizendo. Você acha, olha pra cá, você que entrou aí nessa live. Deus está abradando aqui. Não saia da praia de Deus. Você acha que Deus vai deixar o nome dele ser envergonhado? Hein? Você acha que Deus vai deixar o diabo bagunçar com aquilo que Deus prometeu? Você acha que a sua árvore vai ficar podada? Sendo que quem plantou foi Deus? Sendo que em quem decamasse de Otábia? Sendo que o projeto é dele? Você acha que Deus é desnaturado? Eita, isso é forte, hein? Porque tem mãe desnaturada, né, irmão? Tem pai desnaturado. Você acha que Deus é desnaturado? Hã? Passou ser aconha com você mesmo. Deus está falando. Eu não sou desnaturado. Derei. Eu estou sentindo Deus aqui, gente. É forte. Deus está dizendo. Eu não sou desnaturado. Não. Decamai. Não tu compara tu, eu, com a atitude dos homens. Não me compara com a atitude de alguém. Porque o meu nome é já. Há poder no sangue de Jesus. A guerra é constante. Deus está dizendo aqui que tem gente travando luta com o inferno. Olha pra cá você que entrou nessa live. Está travando guerra travada com o próprio Satanás. É com o próprio diabo cara a cara. E tu fala, Deus, e agora o negócio? Eu vou morrer. Vai nada. O sangue de Jesus. Gente, tirando força de onde nem tem. Você nem sabe com que você está vivo aqui. Está respirando. Está aqui ainda. Glorificando a Deus com todo o vale a luta que você está passando. Mas o Senhor me agradei de ti e eu cuido da minha árvore. Olha, Deus tem árvores preciosas aqui. Pastor, eu estou podada. Está não, minha filha. Na tua cabeça. Pastor, eu estou é podado. Está não, meu filho. Na tua cabeça. Na cabeça do diabo você está podado. Você está podada. Mas ninguém poda que é de Deus, não. Pode até cortar uma coisinha pra lá e pra cá. Mas Deus está dizendo. Eu posso até deixar você ser podada. Eu posso deixar você ser abatida. Olha pra cá. Entra nesse mistério aqui. Eu posso deixar você lá no chão, viu? Eu posso deixar você chegar no limite. Dos limites. Eu posso deixar. Mas te matar não vai. Não. Porque eu não deixo. Deus está dizendo. Eu estou de olho em uma situação e vou chegar. Eu vou apavorar. Vou pôr susto. Vou pôr medo. Eu vou pôr pavô. Deus está dizendo pra alguém aqui. Não vou deixar. Deus só dizendo. Eu estou chegando no zero hoje, viu? Estou eu chegando no zero aí hoje. E Deus está dizendo. Olha pra cá. Estou eu visitando as suas raízes. Estou eu visitando o teu tronco. Estou tirando todo o antigo do inferno. Estou tirando tudo aquilo que vem pra bater. Pra te derrubar. Desmotivar. Acabar com a tua história. Com a tua estrutura. Calamanderebia camassi diotérgia. Derebia. Faço como faço. Estou eu repreendendo toda a força contrária. Satanás quer desmistificar. Quer tirar você da direção. Mas Deus está dizendo. Eu não vou deixar. Não. Tu está preocupada. Tu está preocupada. Entrou nessa lá e pedindo resposta. Deus está dizendo pra você. Eu não vou deixar Satanás bagunçar com a história não, viu? Não vou deixar. Não vou deixar. Deus está dizendo. Estou eu quebrando hoje as forças. As ferramentas. As ferramentas. As feridas que te causaram. Estou entrando e quebrando nas cadeias hoje. Eu não tenho nada. Mas Deus está visitando casa. Visitando lares. Repreendendo angústia. Repreendendo situações. O inimigo quer te envergonhar. Mas Satanás vai ter que entrar pelos canos. Vai bater e retirar da tua casa. O mal não vai ficar no meio da tua história. Deus está mandando dizer. Tu não pediu resposta. Olha o que Deus manda te dizer pra você. Alguém que entrou aqui. Deus manda te dizer assim, ó. Você está frustrada. Você está frustrado. Está frustrada. Está frustrado. Mas o Senhor está dizendo. Eu vou entrar na frustração. Vai ter surpresa. Vai ter rebuliço. Bota aí. Vai ter surpresa. É. Bota aí. Eu vou dormir tranquila. Vou dormir tranquilo. Declara isso nos comentários de ilegalidade. Pra que essa palavra se cumpra. Vai ter surpresa nesse cenário. Pra tu contemplar que Deus é Deus. A lábia como a narassúria. Não saia da presença do grande. Vai ter surpresa aí, ó. Vai. Porque na onde, ó. Não dá pão, não dá peixe. Tu vai ver Deus prosperar esse lugar. Deus vai fazer você prosperar. Vai. Deus vai fazer você ter o que é por direito na palma das tuas mãos. O que está tentando matar. Deus está dizendo. Vai ser ali que eu vou exaltar. Porque alguém não mexe com o meu nome. Estou eu guardando e estou aí repreendendo o vento. Deus está dizendo. Eu sou os ventos. Os quatro cantos. Deus está preparando ventos. Pastor, você é doido? Não. Deus está falando. Estou preparando o vento. Um vento sobre quatro ventos. Canta na terra. Dará, beacoma, narassúria. Um vento sobre quatro ventos. Tu entrou aí? Tu não quer Deus falar? Falando aí. Jesus, eu nunca vi esse mistério. Que negócio é esse, pastor? O que você está falando, pelo amor de Deus? Ué. Ele está mandando falar. Eu falo. Um vento sobre quatro ventos. Eu falei. Jesus, que vento é esse? Fala assim. São os quatro ventos. É o quarto vento do rebuliço, do soprar, do movimentar, do endireitar, do descancarar, do regaçar. Canta, 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 daré, beacama, vai soprar, mas tu não vai sair do lugar, porque Deus não vai deixar. Ó, vai carregar com quem tiver que carregar, ó. Some. Vai embora. Mas tu permanece, porque é Deus que quer assim. É no rebuliço, no reprôvia, no cantos de reminubria fácil. Se ele está dizendo, eu entro no repra, no calaçura e me deguece, os ventos vão vir. Pastor, onde está na Bíblia? Pega a Bíblia aí, minha gente. Esse aqui é o 37. A Bíblia diz assim, enquanto eu profetizava, houve um rebuliço, os quatro ventos se levantou e soprou no vale. Eita. Deus está dizendo, o que eu vou fazer? Hum? É gente que não está vendo nada acontecer. É gente que entrou aqui, ó. Que não está vendo nada acontecer. É só rebuliço, é só vento, é só cova. Deus está dizendo, o vale que você não está vendo. Deus está dizendo, é quatro ventos que eu vou preparar. Um vento sobre quatro ventos. Ele está dizendo, esse vento que eu vou mandar é quatro ventos. Um vento sobre quatro ventos. Vai, ó. Sopra. Derebia, camássia. Até quem está morto, até quem não presta, vai passar a prestar aí, viu? Vai. Quando Deus chega, até quem não presta, vai passar a prestar. Até quem está com arrumadinho, vai ter que desarrumar. Você está entendendo? Até a bagunça vai ter que se arrumar. A derebia, a camássia. Porque quando ele sopra, vai botar tudo no lugar. Estou eu preparando o rebuliço para a vida de alguém aqui, ó. Bota aí. Deus vai ser rebuliço. E o vento de Deus não faz mal para ninguém. Só para quem não presta. E mesmo assim, para quem não presta, passa a prestar. É forte, Brasil. Até para quem não presta, passa a prestar. Vou fazer, né, né, Bia, camássia. Vou transformar alguém. Eu vou entrar no... Eu não aguento mais. Olha o que Deus está falando para mim. É não aguento mais que Deus vai agir. Eu não aguento mais. Então, eu vou entrar no... Ai, Deus do céu, é muito forte. Eu vou entrar. Eu não aguento mais. Deus está falando. Eu vou entrar. Não aguento mais. Vai soprar. Vai ver osso no osso. Deus manda dizer para alguém quieto. Alguém está com o coração apavorado aqui. O inimigo está tentando. Deus te trouxe aqui nessa live para falar contigo. Não saia da presença de Deus. Deus, não saia, porque tem livramento hoje aqui. Deus manda te dizer... Olha para cá, você que entrou aí, ó. Deus está dizendo... Tu não aguenta. Mas hoje eu assopro. O meu assopro... Vai ter esforço por essa semana. Conte que esse dia vai resolver. Vai ter testemunho dentro da tua casa. Vai ter milagre para contar, mulher. Olha para cá. Deixa o barco vir. Pelo mesmo caminho que veio. Vai voltar assim, diz o Senhor. Vou eu amedrontar a situação. Vou cansar satanás, os diabos, seus demônios. Vou paralisar, vou patear na terra. Porque Deus está dizendo que alguém não está vendo. Vai enxergar. Vai contemplar e tu cala. Tem gente só rasteira. Gente de coração impuro. Coração perverso. Coração mal. E não se assuste quando Deus chegar. Não te assuste, não te indignes tu. Quando Deus está dizendo... Eu vou aparecer. Darei um abraço de vitória na tua alma. É, Deus é santo. Três vezes santo. É, Deus é três vezes santo. Eu vejo como um inimigo paralisando alguém. A alegria de alguém. As emoções de alguém. Eu vejo... Ó, Deus está botando por terra aqui. Deus manda dizer. Nessa live de hoje, você está saindo aqui de posse de vitória. Deus manda dizer. Alguém aqui com espírito controlador. Meu Deus, o que é isso? O demônio que controla. Entendeu? Acha que tem um botão da tua vida na mão dela, na mão dele. Veja só. Vê se pode uma coisa dessa. Eu, hein. Queima, Jesus. Ele está dizendo. Eu vou mostrar quem manda na casa. Eu vou mostrar. Neregia sobrecomanai. Deus sabe como é que você está aí do outro lado. Quem manda na tua vida, na tua casa é Deus. Quem manda nos teus pensamentos. Bota a mão no teu coração aí agora, mulher. Bota aí, homem de Deus. Bota a mão no teu coração. Bota a mão no teu coração. Deus está visitando as tuas emoções aí agora. O Espírito Santo falou. Manda eles pôr a mão no coração agora. É. Coloca a mão no teu coração aí no teu coração aí agora. Deus está brindando as suas emoções. Deus está dizendo. Deus está dizendo. Você vai ver o vento soprar. Mas não vai mexer contigo. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas você não vai ser atingida. Deus não vai deixar. Você pode passar. Olha pra cá, mulher de Deus. Recebe brindagem pelo teu peito. Você pode passar no meio do ninho da cobra, da serpente, do escorpião. Mas não vai te picar. Porque Deus não vai deixar. Vai não. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar você no meio desse rebuliço. Você vai ver o rebuliço. Mas ele te tira. Vai resolver. Deus fala pra alguém. Não se preocupe. Pelo baque. Deus manda dizer pra alguém que entrou aqui no meio dessa live. Pastor, pelo amor de Deus. Chega de notícia ruim. Não é notícia ruim, não, minha filha. É notícia boa. Recebe aí na tua casa. O vento vai soprar. É séria coisa, meu irmão. O vento vai soprar. Mas tem um hino assim, ó. Ó, você que entrou aí. O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. Por isso essa chama não pode apagar. Por isso essa chama não pode apagar. O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém. Eu vou te dizer pra você. Deus está no controle, no comando, no remo. Aí ele manda te dizer pra você nessa live, ó. O vento de Deus não faz mal pra ninguém. Só faz mal pro diabo. O vento de Deus não faz mal pra ninguém. Faz não. Derebia, camássia. O fogo lá de Deus. O vento, ó. Não faz mal pra ninguém. Hã? As bambuzeiras vão voar. Vai. Eu não quero que fique nada que preste na minha vida. Vai, sai com rame, raiz e tudo. Mas Deus está dizendo. Tu vai ficar de pé. O vento vai soprar. Tu vai ver o remover de camássia de oneguéssia. Vai ter rebuliço. Você foi plantada, inserida. Eita, Deus é forte, irmão. Tu foi inserido por Deus. Quem te colocou foi Deus. Quem vai fazer é Deus. Quem vai soprar o vento é Deus. Você vai ver o vento acontecer. Mas tu não vai voar. Porque Deus não vai deixar. Pelo contrário. A esperança. Deus vai visitar alguém na frustração. Deus manda dizer pra alguém que entrou aqui. Você já estava pensando em desistir. Parar. Deus está dizendo. Não para. Pastor, não é que você está na minha pele. Deus fala pra você. Para escutar. Deus está dizendo. Não é pra parar. Não para. Continua. Não dá o braço a você. Não abaixa a tua cabeça pro inferno. Não abaixa a tua cabeça para Satanás. Porque Deus está dizendo. Eu estou chegando. E quando eu chegar, tu vai sair de posse, de vitória. Não vai demorar. É tão difícil confiar no Senhor quando o vento está soprando, né? Mas Deus está dizendo. Só vai ficar na história. Quem eu plantei. Deus está dizendo. Você, essa lábia comigo, é contigo mesmo. Deus te plantou nesse lugar. Você é a semente de Deus. Terebia camassúria. Terebia comanai. Deus manda dizer pra alguém que entrou aqui. Vou entregar. Ó. Isso é coisa do céu. Vou entregar uma vitória na palma da mão de alguém aqui. E essa vitória vai ser tão grande. Escuta. Essa vitória vai ser tão linda. Meu Deus. Canta na terra. Naramasu de calamastéria. Que essa vitória não vai abrangir só você. Mas o que Deus vai fazer. O que Deus vai soprar nesse lugar. Olha só. O que eu vou botar na palma da tua mão. Levanta aí agora a tua mão. Mão levantado. Sinal de vitória. Você vem na sala pra participar do que Deus tá falando. O que eu vou fazer na sua vida. Não só vai abençoar você. Mas tu vai ser sombra pra muita gente que falou mal de você. Muita gente vai ter que comer do fruto que Deus vai botar na tua mão. Vai ter que comer porque Deus tá dando giro. Deus tá dando a reviravolta. Deus tá dizendo. Não vai ser envergonhado nem confundida. Deus vai dar um giro. Toda prepotência do inferno. Todo levantado que eu vou fazer. Tem gente. Tu não vai tomar emprestada. Tu não vai tomar emprestado. Vou eu botar na palma da tua mão. A tua árvore vai crescer. Vai ter fruto. Tem muita gente que ainda vai vir na tua árvore. Eita. Se tu crer, digita, eu creio. Tem gente que vai vir na tua árvore. Pra comer o que Deus vai dar na tua mão. Nerebe, Acamar. Vai ser descanso. O que eu vou fazer vai ser grande. Tu não vai tomar emprestado. Mas vai ter pra repartir. Nerebe, toma posse. Diga, eu creio. Eu recebo essa palavra. Profeta, digita comigo. Deus está dizendo, eu estou dando um giro hoje. Hoje eu estou tirando alguém dessa situação. Tem alguém que entrou nessa live agora. Deus está dizendo, é hoje. É hoje. Assim diz o Senhor nessa live. E não, pastor Diego, escreve e aguarda. Eu amo quando Deus libera essas palavras proféticas. O diabo, ele morde de raiva. O problema dele é que ele se exploda no inferno. Antes da meia-noite. Alguém ainda vai saber que eu sou. Canta na terra. Darábia, Camássia. Te diz o Senhor. Ainda antes da meia-noite. Saberás que eu sou surpresa nesta live. Cala, Márcio. Pastor, eu estou vendo de madrugada gravado. Não tem problema. É do momento que você ouviu, o negócio funciona. E te digo mais. Ao amanhecer. Cala, Márcio. Vai ter notícia de vitória na porta. Deus vai bater com solução aí, ó. Vai tocar o telefone. Vai ter a revirabota. Deus não vai deixar você para o baixo. Está repreendido toda a astúcia de Satanás. Pela manhã eu vou surpreender uma situação. Tem gente que ainda hoje Deus vai resolver algo. Tu crê? E pela manhã. Derébia, Camandara, Sérim, de ovó, sai. Tu vai ver um resolver de Deus aí. Vai. Vai ser resolver. Deus vai passar com resolver aí, ó. Recebe o resolver. Vá surpresa. Deus está dizendo, eu sou surpresa. E vou falar mais uma coisa que Deus está mandando. E quando ele manda, ele fala. Deus está dizendo, eu sou três na terra. Sou número três. Cala, Márcio. Durante três dias. Deus vai resolver uma situação. Deus manda dizer, fica quieta. Para, quieta, te acalma. Tu, Derébia, Camácia. Tu vai ver o que eu vou fazer. Eu entro no socorro. O socorro de Deus. Está entrando aí. Deus está dizendo, tu não vai morrer, não vai perecer. O inferno está caindo para o terra aqui agora. Está sendo destronado, detonado. Pelo poder de Deus. Recebe tu na tua casa. Você que está entrando aqui. Eu sou Deus 24 horas. Sou Deus antes da meia-noite. Sou Deus pela manhã. Sou Deus que trabalha em três dias. E quem fala, não é o pastor Diego. É o senhor dos exércitos. Pegue tu. Este canta. Este derré pra sobre candarabia comana. Eita, irmão, que coisa. Estou todo arrepiado. Derébia, Camácia. Minha presença te basta. O inferno pode tentar. Pode fazer. Mas eu sou. Eu entro com a todas as providências. E tu saberás que eu sou resolvendo a terra. Recebe da parte de Deus. Esta palavra pro teu coração. A árvore não... Ela pode ter sido cortada. Mas vai começar a florescer. E alguém vai ficar de boca aberta, viu? Amém, queridos? Compartilhe esta live com alguém. Amém? Compartilhe com seus amigos. Familiares. Deixe o seu joinha aí. Se inscreva no canal. Compartilhe com alguém. Com seus amigos. Com seus familiares. Viu? Que Deus abençoe sua história. Sua família. Sua casa. Seu projeto. Que a mão do Senhor esteja estendida. Um orando pelos outros. Nós chegamos lá. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.